Sou filho de Salvador, com raiz em Santo Amaro Cachoeira tá no sangue, tá com a rova ali do lado O samba tá na alma, o cantador eu já nasci Quem não dança bate palma, mas quem dança faz assim Mas eu te disse, não dá pra ficar parado Quando eu começo o suíço em toda harmonia Saia do canto, chega mais e tá de baixo Começa agora e só termina no outro dia Mas eu te disse, não dá pra ficar parado Quando eu começo o suíço em toda harmonia Saia do canto, chega mais e tá de baixo Começa agora e só termina no outro dia Chora a viola, bota a viola, chora Chora a viola, bota esse pulo pra quebrar A viola, bota 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 a Chega do pão, chega hoje pra debaixo Essa coisa só termina com que o cheiro Chora viola, bota a viola pra chorar Chora viola, bota o cinto vai pra samba 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 Porque esse jogo é pra quebrar A famosa churra O famaro da purificação Desculpa, desculpa 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 Desculpa, desculpa